Meu nome é Luiz Carlos Lacerda, sou o diretor do longa-metragem Introdução à Música do Sangue. O filme conta, é uma adaptação de um argumento inédito e inacabado do escritor Lúcio Cardoso, que é um dos mestres do romance psicológico brasileiro junto com a Clarice Lispector. E é um filme que fala de conflitos humanos numa família no interior do Brasil, em Minas Gerais, de onde o Lúcio veio. A cultura do Lúcio, um homem católico, cheio de contradições e embates internos entre o conservadorismo e a transgressão. E o filme fala muito disso, do desejo e da opressão, da repressão, principalmente da sexualidade e todas as suas manifestações. Você estava me espiando? Não sou homem que fazia isso, não. Eu queria voltar a fazer um tipo de cinema limitado pelas questões financeiras, mas ao mesmo tempo essa limitação nos permite um mergulho também na linguagem, de uma ousadia que remete ao começo do cinema novo e antes do cinema novo, que nos remete ao começo do cinema brasileiro, lá no José Medina, no começo do século XX, onde se utilizava a luz ambiente. Não tem a HMI que reproduza a beleza do sol. E eu encontrei no Alisson Prodelic, que é o gerador de fotografia, e ele acabou topando, estudou o caminho do sol na locação. E a gente usou também, teve a ousadia também de usar nas noturnas apenas lampiões e velas, né? Eu tinha dado como referência os quadros do Rembrandt pra ele, ele entendeu perfeitamente. Esse Uriel me trouxe de uma viagem a Belo Horizonte, quando ele foi se apresentar na companhia de seguros do meu tio, pra tentar um emprego. Comprou o palitoca, a camisa social, mas não deu em nada. Eu acho que a dificuldade que você tem de transpor pro cinema esse tipo de literatura, da introspecção psicológica, você, na verdade, depende muito da escolha do seu elenco, né? Isso é fundamental, porque se você tem atores que não tenham essa transparência dos seus sentimentos, desses conflitos internos, né? Você fica só na beleza, ou na superficialidade da humanidade de cada personagem. E é um processo de escolha de elenco e de escolha do diretor também. Quando o elenco fala, ok, recebi um convite de um diretor pra trabalhar, então agora eu vou pensar se eu quero trabalhar com ele. É uma via de mão dupla que faz um encaixe. Desculpa aí se assustou a moça. Meu nome é Francisco, mas pode me chamar Chico. Sou Maria Isabel. A liberdade que o bigode dá pra um ator num set é um dos maiores presentes que um ator pode ter. Então, com relação a esse ganho, é onde você consegue enxergar as filigranas de um personagem. E aí Tchau, tchau. Tchau.